Bom dia, equipe! Hoje eu estou muito feliz! Acordem! Acordem que eu preciso contar uma novidade pra vocês! Adivinha só quem vai estar ao vivo no programa Encontro na Globo Fiz de costumes Menina, eu vou estar ao vivo no programa Encontro na Globo Gente, eu tava dando mais pra vocês, véi Mas... Só não vou contar agora Então... A partir das dez e meia Eu vou estar ao vivo no programa Encontro na Globo E eu quero muito, 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 muito Que vocês estejam por lá, me assistindo E é isso, gente Agora eu vou dar uma repaginada aqui Tomar um banho desse cabelo E já, já eu passo aqui pra falar com vocês, tá? Antes de tudo, quando eu estiver pronto Eu passo aqui pra me mostrar E olha só o look matinal da Broqueiras E vocês? Bem fina, bem tranquila Bem clean Gente, ela vai abrir o programa Eu perguntei O que a gente vai mostrar pra vocês agora Um vídeo Na verdade é um desabafo Pra influenciadora digital A Stephanie A gente vai ficar desenfreada, né? Pela beleza E sobre o arrependimento De ter feito uma rinoplastia Que na verdade é uma cirurgia plástica Do nariz Esse vídeo ganhou muito destaque Nas redes sociais E pode servir de alerta Pra quem vive uma eterna... Eu sempre fui, né? Muito, muito vaidosa Sempre gostei de me cuidar E tudo mais Eu sempre achava que Deva pra dar um jeitinho Mas alguma coisa Pra ficar mais bonita E isso, né? Meio que foi me cegando Enfim Fiz a de merda na plastia Não deu certo É um vídeo Linda Ó, antes de falar com a Stephanie Quero dar também as boas-vindas E colocar no nosso papo No sofá virtual aqui A doutora Tatiana Novaes Que tem alta experiência Em cirurgia plástica Crânio e face São 20 anos, né? Trabalhando Bom dia, doutora Tatiana Bom dia É um prazer falar com a gente Eu sempre achava que Dá pra dar um jeitinho Mais alguma coisa Pra ficar mais bonita E isso, né? Meio que foi me cegando Enfim Fiz a de merda na plastia Não deu certo O nariz não ficou bom Deformado mesmo Pra falar a real E aí juntou, né? O resultado do meu nariz Minha baixa autoestima Meus conflitos internos Essas ondas de críticas todas E isso só acabava mais comigo, sabe? Chegava ao ponto de não conseguir A beleza Você é linda Você é uma menina linda Você queria aperfeiçoar A beleza Ou Por que exatamente? Era isso Eu sempre fui muito vaidota Com o meu TST Então Eu sempre busquei Essa perfeição Que de fato não existe E eu achava que Eu teria um nariz Mais harmônico Ao meu rosto Eu acho que Um nariz mais largo, né? Eu achava que Se eu tivesse Feito a rinoclastia Eu não terei mais amor Porque ficarei mais bonito Nas fotos Nos meus vídeos E foi por isso que eu fiz Por isso na verdade A minha procura Pela rinoclastia Por mais que essas pessoas Fossem maldosas E colocassem coisas Sobre você na internet Quer dizer Você foi lá E alertou os outros Para não passarem Pelo problema Que você passou Então isso Foi muito nobre Da sua parte Muito obrigada Foi um prazer enorme Participar do programa E falar sobre esse assunto Que eu acho Que cada vez mais A gente precisa Sentar É isso aí Para os jovens Especialmente Obrigada Um beijo grande Eu acho que Você mandou Fazendo uma pergunta Para você que está em casa Você é uma pessoa Satisfeita com a sua aparência Você é uma pessoa Vamos dançar aqui Vamos dançar ali Pensou Para assistir Você tem a resposta Bom, eu perguntei O que a gente vai mostrar Para vocês agora Um vídeo Na verdade é um desabafo Da influenciadora digital A Stephanie Sobre essa busca Desenfreada Pela beleza Estou dando atendimento De ter feito Uma rinoplastia Que na verdade É uma cirurgia plástica Do nariz Esse vídeo ganhou Muito destaque Nas redes sociais E pode servir de alerta Para quem vive Uma eterna insatisfação Vamos ver um trechinho Daqui a pouco A gente conversa mais Pode rodar Eu Tenho marido Saudável Perfeito Quer dizer Você foi lá E alertou os outros Para não passarem Pelo problema Que você passou Então isso Foi muito nobre Da sua parte Muito obrigada Nobre Muito obrigada Foi um prazer Enorme Participar do programa E falar sobre Bom dia Ela está ao vivo Que bom poder falar Com você Olá Bom dia Patrícia Brasileiro Que está participando Do programa Antes de falar Antes de falar Com a Stephanie Quero dar também As bo... Porque eu acho Que cada vez mais A gente precisa Sertar Obrigada Trata Tiana Pelas dicas Muito legais E queria agradecer também A Stephanie Por ter sido extremamente Equerajosa De estar aqui hoje Com a gente Ter feito esse vídeo Ter feito esse desabafo Porque eu sei Que não é fácil Não Ainda mais você Que trabalha com aparência Pessoas que já tiveram Problema com Com rinoplastia Muitas vezes Não querem sair em foto Não querem sair de casa Não querem se olhar no espelho Você não Você foi Foi um vídeo Para levantar outras pessoas Por mais E aí Gente Quem foi que me assistiu Que me viu lá Fiquei muito feliz Em ter participado Do programa Foi um prazer muito grande E queria agradecer A todo mundo Que assistiu Que estava coladinho Junto comigo Muito pronta agora Para tomar um belíssimo Café da manhã Com as pessoas Que eu gosto Vocês me assistiram No encontro pessoal Achei o que? Achei o que? Eu achei Achei o que? Achei nobre Achei nobre Ela foi nobre Nobíssima Você assistiu Mamãe Vida Para lhe assistir Que lindo Minha vida Ele assistiu Viu gente Estou aqui esperando Estou aqui esperando Para comer Mas a Lorena Já está comendo Já Então confesse Então confesse Esse aqui Esse aqui não é o primeiro café Que você vai tomar hoje Você já comeu Hoje de manhã Não comeu não? Já amiga Estou com fome Preciso comer Eu hoje de manhã Eu comi um café gostosinho Um pão Um suco de uva Aí agora Não Agora realmente É o café de verdade Entendeu? Eu vou levar Inclusive Esse pratinho de fruta Que ela em casa não tem Gente Eu não sei vocês Mas eu sou esse tipo De pessoa aqui Para tirar foto Eu sou uma benção Uma paciência divina Tiro um milhão Para no final Postar uma E as vezes Eu nem posto Porque eu não acho Que ficou boa